Cuidados com os dentes vão além de uma preocupação estética, uma masticação correta é muito importante para a sua saúde e a saúde de toda a família, não é Tânia? É isso mesmo e nós temos o melhor plano porque nós cobrimos todos os aparelhos, a parte de documentação, raio-x, foto, molde e ainda garantimos o tempo de tratamento. Então o tempo que o dentista falar é o tempo que você vai usar o aparelho. Se passar do tempo você não paga mais. São planos bem acessíveis e de alta qualidade para você e toda a sua família. Agende já uma avaliação no telefone. 3-2-3-2-10-50. Vamos falar do endereço daqui. Rua General Osório, número 859, Centro. Tem também a outra clínica que é a Clínica Geral, não é Tânia? Parte de restaurações, limpeza, fica na Rua General Osório, número 1250. E aqui a pessoa vem até a clínica e faz tudo o que precisa. Isso mesmo e ainda garantimos o tempo de tratamento que é o nosso ponto forte. Agende já a sua avaliação.